Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou proprietário da Master Agro. Hoje a nossa empresa trabalha fortemente na questão do refit de plantio e pulverizadores. Nós temos um foco também nas plataformas Macdon e também na questão da Vence Tudo. Nós hoje temos uma parceria muito forte com a Hexagon. A Hexagon nos trouxe uma qualidade de equipamentos de tecnologia que veio somar junto com as outras linhas que nós trabalhamos. Como hoje ela equipa grandes marcas como o MP Agro, os monitores, as antenas, isso facilitou muito para a empresa estar com o parceiro junto com ela e presente. Hoje nós temos assistência, nós temos o revendedor junto com nós, ao nosso lado, trabalhando fortemente na questão das campanhas de vendas. O produto surpreende o cliente, surpreende nós como a parte técnica. É muito bom vender um produto que não incomoda. Para o cliente, você resolve o problema dele, leva a solução para o campo e ele fica feliz. Isso é uma marca muito interessante para a empresa e para o nosso fornecedor. Hoje a Hexagon, a gente trabalha muito forte em questão das taxas variáveis, a que está agora sendo lançada os controladores. Nós temos trabalhado muito forte em questão dos pilotos, as telas, facilitando a vida do produtor no campo. É isso aí que a gente tem para falar da Hexagon. Um ótimo produto, um produto que não incomoda, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que foi prometido. Um ótimo produto, um produto que leva a solução e entrega muito mais do que leva a solução e entrega muito mais do que leva a solução. Tchau, tchau.